Obrigado, obrigado. Pessoal, eu sei que a gente está sem Wi-Fi aqui. Quem estiver com 3G, tablet, smartphone, acessa aí, sergiolopes.org barra ao vivo. Você vai ver, é divertido. Quem não tiver, depois vai estar online para você acessar em casa. Isso você vai entender. A ideia é assim, eu vou mostrar aqui nos slides algumas coisas de web mobile. Esse é o foco. Só que como todo mundo tem um smartphone, um tablet, hoje em dia você pode testar várias das coisas que eu vou mostrar aqui em demos, ao mesmo tempo com a palestra no seu slide, no seu negócio aí, no seu dispositivo. E aí eu vou trocando slide aqui, troca automaticamente no seu aparelho. está tudo sincronizado aí com o servidor da Amazon, no cloud e tal. Eu estou no 3G da Oi e eu espero que não caia. Se cair, eu vou passar e não vai sincronizar o seu. Mas se você puder sincronizar, vai acessando. É sergiolopes.org barra ao vivo. Já tem 22 pessoas conectadas. Enquanto estiver verdinho, é sinal de que está tudo funcionando. Deixa eu falar um pouquinho de mim. Sérgio Lopes. Então, meu blog é esse sergiolopes.org. Meu Twitter é sergiolopes.org. Para você me seguir lá. Eu sou instrutor e desenvolvedor na Caelon, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento. A gente tem curso desde a parte de back-end, Java, Ruby, até a parte de Agile, Scrum, que a gente estava falando agora há pouco. E a parte de web, mobile, iOS, Android e tudo mais. Eu sou instrutor lá já tem um tempinho. Aliás, quem tiver interesse, a gente tem vagas em aberto para instrutores de web front-end. Depois vem falar comigo ou no Twitter. E aí, o que mais? E a gente tem também, agora tem uma editora que a gente lançou, Casa do Código, uma editora de livros de tecnologia e tal. Com um monte, só autores nacionais e pessoal famosinho na comunidade e tal. É até legal porque tem livro de web, tem livro de design responsivo. A gente está vendo responsivo só com citação de livro em inglês. Tem livro em português lá, por exemplo. E com preços brasileiros. Então, tipo, R$ 29,90. E lá no meu Twitter ainda tem cupom de desconto. Mas beleza, vamos para a palestra. Uma tonelada de truques de web mobile eu vou ter que falar rápido porque é uma tonelada. É muita coisa, ok? O meu foco aqui, então, é falar de web. Mobile está bombando. A gente viu na primeira palestra do dia um monte de números e gráficos e estudos e blá, blá, blá. Acho que todo mundo se convence disso, de que web mobile em geral está bombando, aplicativo e não sei o quê. Eu não vou focar em aplicativo, eu quero focar na parte de web, que é o nosso assunto aqui, front-end e tal. E aí, quando a gente fala de web, a gente fala, claro, de design responsivo. Primeira coisa, certo? Não vou resumir design responsivo de novo, porque vocês já viram design responsivo de manhã, já discutimos tudo isso. Mas é uma das possibilidades aí. Só lembra que quando a gente fala de design responsivo, do ponto de vista de código, acho que uma das coisas mais interessantes é media carries. Aquele negócio de escrever no CSS as regrinhas e tal, de acordo com o tamanho da tela, orientação do dispositivo, uma cacetada de coisas. Então, você vai precisar lembrar disso. É o primeiro truque de web mobile, você vai usar media carry sempre, ok? Outra possibilidade, sem ser design responsivo, é você criar os famosos M. Que o pessoal fala M. É um site específico mobile. Eu, pessoalmente, gosto muito de responsivo, mas eu não tenho nada contra quem cria site específico mobile. O legal é, a partir do próximo slide, toda palestra vale, tanto para um quanto para outro. Minha ideia é web mobile. Se você é responsivo, legal. Se você não é, também legal. Eu quero deixar o seu site bom nos celulares e tablets por aí, certo? Só um único comentário. Se você for fazer um site mobile específico, toma cuidado com alguns detalhezinhos, se não for responsivo. Primeiro, cuidado para fazer os redirects certos entre as URLs. Tipo, o cara acessa o site desktop, depois ele manda o link para o mobile, você vai fazer o redirect para a página certinha, ok? E vice-versa, né? Sempre tem um link para trocar de versão, isso é uma boa prática. Não deixa o cara preso no site mobile, principalmente se você faz um site mobile específico, com menos conteúdo que um site normal. Deixa o cara trocar lá no rodapé, às vezes, coloca um linkzinho para ele trocar de versão. E aqui eu deixei no códigozinho, um código do Google para SEO. Depois vai ter para essa de SEO e tal. Mas o grande problema de você ter dois sites diferentes, um mobile e um desktop, pode ser duplicidade de conteúdo. O Google odeia isso, vai indexar duas vezes, aquela coisa toda. Mas aí você bota uma metatagzinha no site desktop, apontando o site mobile, outra no site mobile, apontando o desktop. o Google se entende, ele sabe que, na verdade, são dois sites das mesmas coisas, ele não vai indexar duas vezes. Isso aqui eu tirei da documentação do Google, da parte de SEO e tal, ok? O código em si, depois você vai pegar o slide da palestra, e você copia e cola, não vai ficar tentando copiar, sei lá, né? Certo? Então, essa aqui é a única dica específica para esse site mobile específico. Daqui para frente, vou falar de web em geral, mobile, não interessa se é específico, se é responsivo, se não é e tal. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando você pensa em web mobile é que as telas dos celulares, e mesmo dos tablets, são pequenas, certo? É óbvio, ok? Mas o que isso daqui implica nos tais os truques web mobile? O que você precisa fazer, dado que a tela é pequena? Primeiro, pelo amor de Deus, sempre habilite o zoom da página. Quem já acessou um site mobile no celular que o cara desabilita o zoom? Aliás, o zoom do site é controlado pelo desenvolvedor, certo? Você acessa um site que não dá zoom é porque o desenvolvedor foi um mala e não deixou você dar zoom. Aliás, para você não deixar dar zoom, é bem facinho. Lá no meta tag você coloca user scalable igual a null. Aí você irrita todos os seus usuários, certo? O que eu quero que você faça é que você nunca use isso. Usa a meta tag de viewport para mobile sem aquele user scalable igual a null. Acabou, ok? Aqui, essa tag de viewport, quem já fez qualquer coisa de responsivo, acho que é a tag mais básica, né? Viewport e media carry são as coisas base de responsivo. Mas a ideia é, sempre habilita o zoom desse cara, certo? Não deixa o cara sofrer ali. Ah, mas Sérgio, eu já fiz o meu site mobile, é só... Não precisa dar zoom, está bonitinho. Meu, se você não tem problema de visão e aí você consegue ler no seu celular, parabéns. Agora, não quer dizer que o seu amigo que comprou o celular ali, menor do que o seu, né? Você tem um Galaxy Note, sabe? Aquele gigante. O cara comprou aquele iPhone miúdo, aí ele não consegue enxergar, ele quer dar zoom, certo? Eu não gosto de iPhone, eu estou ficando zoando iPhone. Mas, enfim, agora o iPhone ficou grande, né? Depois que... Agora eles aumentaram. Mas mesmo aqueles... Tem uns Androidinho menor ainda, né? Menor que o iPhone ainda. Pô, o cara dá zoom ali, deixa eu dar zoom, certo? Olha só um detalhe, eu estou falando desse negócio de viewport aqui, essa meta tag viewport, é só você colocar ela lá no header da sua página, né? Que aí a ideia é que ele vai ajustar o tamanho da tela, se for tudo responsivo e tal, de acordo com o tamanho do celular ali, né? Do dispositivo e tal. Só um comentário importante, isso aqui eu acrescentei essa semana nos slides. Você sabia que agora o viewport é definido via CSS? Eu tenho uma especificação para isso, não é mais para definir via meta tag. Isso aqui quase nenhum browser suporta, aliás, só tem um que suporta, que é o Internet Explorer 10, que saiu, tipo, essa semana, certo? Só que tem um detalhe, Internet Explorer 10 só suporta isso, não suporta o outro. Então, se você quer fazer o site funcionar direito, no Windows 8, aquela coisa toda, você vai colocar. E ainda precisa de prefixo para melhorar isso. Ah, o Opera também tem. Mas vocês riram, mas o IE está certo, tá bom? Aquele meta tag anterior é proprietário da Apple. A especificação oficial é isso daqui. É que nenhum browser ainda suporta. Incrivelmente, antes do Chrome e do Firefox, o IE suporta. Primeira vez que você viu isso na vida, né? Fala a verdade. Mas é verdade, ok? Então, só um detalhe, você vai ter que colocar os dois, né? Para suportar a Apple, Android e tal. E esse daqui para o IE 10, desculpa. Beleza? Mas volta aí, ó. Mais dicas de web mobile. Uma dica simples, mas extremamente útil. Lembra? A tela é pequena, então vamos maximizar o uso da tela. Elimina a barra de endereço. Sabe quando você abre lá no navegador, tem a barrinha de endereço lá em cima? Geralmente, quando o cara dá scroll na página, a barra de endereço some. Ok? Você pode, logo de cara, o cara carregou a página, dispara um JavaScript que força o scroll para o primeiro pixel. Se você fizer o scroll para o primeiro pixel, a barra de endereço já some. Aí é como se a página abrisse meio que full screen. Se você abrir o Google.com, o Google Maps, no mobile, no celular, no browser, você vai perceber que, nossa, ele abriu sem a barra de endereço. Como é que ele fez isso? O truquezinho besta, né? Ok? Entendeu a ideia da palestra? Uma tonelada de truques, assim, de meia linha, mas que vai fazer maravilhas pelo seu site mobile, certo? Então você vai ali, um JavaScript, scroll to, já era pronto. Eliminei a barra de endereço, meu site abre grandão, meu usuário vai ficar feliz, ele vai enxergar lá no iPhone dele, maravilha, né? Certo? Outro detalhe que você tem que lembrar, olha só, eu gosto desses desenhos aqui que eles mostram o tal do Hot Zone, quando você usa um celular, ok? Você já parou para pensar que você pega o celular na mão, assim, o seu dedão, ele alcança fácil essa, né? Se for destro, claro, essa área aí do, está em amarelo da tela, certo? Isso quer dizer o seguinte, se você quiser fazer uma loja virtual, você jamais vai colocar o botão de comprar aqui em cima, certo? Porque o cara não consegue clicar. O botão de comprar tem que ser o, aquele ali, lá no meião, né? O mais fácil de clicar, né? O cara compra por acidente até, você ganha dinheiro, certo? Aí você vai botar aqui no cantinho, assim, aquele botão de cancelar com o compra, esse tipo de coisa, certo? E um detalhe, cuidado que esse Hot Zone costuma mudar de acordo com a orientação do dispositivo. Geralmente, se você vira ele em modo landscape, você está usando com as duas mãos, com os dois dedões, e aí o Hot Zone já fica nas laterais e não no meio, né? E talvez você queira ajustar isso, né? Você queira melhorar o seu design baseado na orientação do dispositivo. Lembra que tem Media Carry para isso, ok? Coloquei de novo a Media Carry para a gente relembrar. Media Carry, Orientation, Pre-Trade, você coloca lá todas as regrinhas de modo retrato, depois modo paisagem e tal. Facinho, certo? O códigozinho, meia linha ali já era. Já ajuda bastante. Eu preciso tomar água porque o ritmo, né? Ou então, se você quiser, via JavaScript, por exemplo, você pode escutar agora no HTML5 e tal, o evento de orientação. Então, toda vez que o cara troca a orientação do dispositivo, você recebe esse Orientation Change. E aí você pode chegar e executar alguma coisa, né? Caso o cara esteja em retrato, paisagem, sei lá, faz algum negócio, né? Certo? E aí eu coloquei um pedacinho de código JavaScript que você vai pegar aí, certo? E aí tem o caso default que, não sei, né? Se cair nesse caso, aí você mostra uma coisa bem divertida mesmo. Porque se não for nem retrato, nem paisagem, eu não sei o que é, né? O cara dobrou o celular, né? Olha lá, mais um. Aqui duas citaçõezinhas que eu acho bem legais a gente ver, ó. O que significa criar um site mobile, né? Ah, vou deixar tudo menorzinho, vou apertar as coisas? Não, acho bem legal isso. O cara fala, olha, pense em mobile aqui, né? Mobilize, não sei como é que eu traduziria isso em português. Mas não é só miniaturizar, né? Não é só deixar menor. Não encolha, repense, né? Isso está na documentação da Nokia, o pessoal fala de site mobile. Repense no seu aplicativo para isso, né? Então, é esse tipo de coisa, né? Usar media carry e tal, todos esses recursos para deixar o nosso site otimizado para a experiência do contexto mobile, certo? Legal? Olha só, falando do óbvio, mas que muita gente não pensa, dedo é diferente de mouse, certo? Lógico, certo? Mas isso dá imensas diferenças na hora de você fazer a interface do seu site, certo? Da sua aplicativa, enfim. Mas, olha só, quando você fala interface do site aí, geralmente mobile, a gente está falando de touchscreen hoje em dia, certo? Acabou todos os tablets e celulares e tal, é touch. Então, a gente tem que pensar bastante focado nessa questão do touch. Aliás, quem estiver acompanhando os slides, tem umas coisinhas divertidas aí. Por exemplo, primeira coisa, esquece usar o hover. Hover, não dá para usar hover. Como é que você passa o dedo em cima da tela sem clicar? Dá um hover ali, não rola. Tenta fazer um hover com o seu dedo, aproximando ali, não rola. Diferente do mouse, certo? O mouse você passa em cima, só dispara o clique quando você aperta. O dedo não tem dessa, certo? Sabe aquele menuzinho que você faz, que o cara passa o mouse, abre o submenu? Pois é, não funciona no mobile. Para de usar isso, certo? Aposto que todo mundo aqui que você usou já, navegou bastante na web no celular, já caiu em algum site que você fica morrendo de raiva porque o cara fez no hover, não consigo acessar direito, ok? Aliás, tem um celular que eu vi que funciona a hover fantasticamente, Galaxy Note 2, que saiu, tipo, tem 15 dias. Que o cara, a hora que ele passa a canetinha, a canetinha do cara é inteligente para descobrir a proximidade da caneta. Mas, tipo, é um celular entre trilhões de celulares do mundo e quase ninguém tem porque saiu agora, certo? De modo geral, esquece o hover. Aliás, outras coisas para esquecer aí. Você já acessou algum site mobile com aqueles position fixed? O cara tenta deixar, sabe o fixed? Que deixa o negócio travado na tela? Primeiro, além de você gastar a tela do cara, a tela é pequena, lembra? Eu não quero ficar deixando coisa fixa porque a ideia é abrir espaço para mais conteúdo. Além disso, não funciona direito. É uma droga. Deixei de bug. Tem navegador que funciona, navegador que não. principalmente na hora que você dá zoom, o fixed ele move ou não move? Você deu zoom lá no meio, o fixed ele estava em cima. E aí? É muito mal definido isso. Na prática, foge. Desencana de position fixed. Outra coisa para você desencanar, aqueles famosos plugins de lightbox, sabe? A galeria. O cara clica na miniatura, abre uma fotinha numa pseudo pop-up que esfumaceia o fundo e tal. Cara, você já abriu isso num celular alguma hora? É uma droga. Pelo menos, eu nunca vi um plugin de lightbox funcionar direito no mobile. Porque o cara, meu, não dá. Ele abre por cima e aí você tem todo o problema do zoom, da tela menor. Aí o cara, geralmente, lightbox tenta fazer position fixed. Pô, desculpa uma zona. E outra coisa óbvia, esquece qualquer tipo de plugin proprietário. Flash, Java, Silverlight, seja lá o que for. Tudo isso aí para mobile já era. Ok? Toma coisinhas para esquecer aí. Lembra, a gente estava falando que dedo é diferente de mouse. Então, o que você faz com o seu dedo? Geralmente, você tem gestos num aparelho, certo? Aliás, você tem um monte de gestos. Você pega, por exemplo, um iPad aí da Apple, a Apple adora fazer gestos. Se você clicar com um dedo faz um negócio, com dois faz outro, três, até com cinco você arrasta e faz um treco. Dizem que se você botar o pé, uma mão e arrastar, tem um gesto para aquilo, certo? Eu não sei, mas o fato é que na web, em geral, a gente evita gestos muito complexos. Por causa de suporte nos navegadores e tal. Em geral, o recomendado é a maioria dos gestos de um dedo só. Então, um tap, dois taps, seriam dois cliques, o swipe, que é arrastar para o lado, hold, que é o clique demorado, segurar. O único de dois dedos aqui que a gente recomenda é o scale, que é para abrir, diminuir e tal. E o drag, depois que é um dedo só, certo? Isso daí são os gestos padrões na web que a gente costuma usar pensando em desenvolvimento web, suporte em navegadores e tal. Você sabe até que tem um monte de celularzinho, mais meia boca, mais entry level, aqueles smartphones, sabe aquele smartphone Samsung que custa 300 reais? É óbvio que ele não é igual ao Galaxy Note 2 de 2300, certo? Uma diferença é que, por exemplo, ele não tem multi-touch, ele só tem um toque só, certo? O hardware dele é mais limitado. Então, se você faz um negócio com cinco dedos, não funciona nesse celularzinho mais simples. Você está pensando em web, você está pensando em um monte de dispositivos, portabilidade e tal. Então, tenta fazer um negócio mais portável, certo? Você fala, Sérgio, mas como é que eu pego esses eventos aí? Pô, lá no meu jQuery não tem esse swipe aí, tem clique, tem submit lá nos eventos, e como é que eu faço isso? Então, bibliotecas para a gente brincar com isso em JavaScript. Por exemplo, eu recomendo fortemente esse ZaptoJS, que o cara reimplementou o jQuery, ou seja, tem a mesma API do jQuery, a mesma interface de uso do jQuery, só que implementado específico para sites mobile. Repara, para quem usa jQuery, você olha isso aqui, você fala, nossa, parece jQuery mesmo, só que não é jQuery, ok? Por baixo dos panos é esse tal de ZaptoJS. e ele estende o jQuery, além de ter o clique, todos os eventos do jQuery lá normal, ele estende com eventos simples associados com o mobile. Então, você coloca lá, long tap, swipe, right, left, esse tipo de coisa, certo? JavaScript, simplão, ok? Aí você melhora a interface da sua aplicação mobile, do seu site mobile, pensando com eventos específicos, né? Beleza? Mais um negócio, além de dedo ser diferente de mouse, dedo é diferente de teclado também, certo? Você já tentou digitar um negócio grande no celular? Enche o saco, certo? Tem gente até que fala que o celular e tal é mais feito para consumo de mídia do que para produção de conteúdo, né? Eu acho que geralmente a gente está mais consumindo mesmo, mas não quer dizer que você não vai querer digitar alguma coisa lá alguma hora, digitar um e-mail, digitar um negócio diferente. E o seu site tem que estar preparado para isso. Você tem lá um site que tem um formulário de contato quando você prospecta novos clientes, se o seu formulário de contato não for adaptado para mobile, o cara não vai entrar em contato com você. Ah, não, mas depois ele abre no desktop em casa. Não vai abrir, certo? Ele está lá na Vibe para abrir no celular, acabou. Então, a ideia é o que a gente pode fazer para minimizar o trauma do usuário na hora de digitar alguma coisa no celular ou no tablet? Que já é traumático por natureza. O que eu vou fazer para diminuir um pouco isso daí, certo? Dá uma olhada aqui. HTML5 na veia. Olha só. Por exemplo, primeira coisa, lembra dos input types do HTML5. Uma coisa genial dos dispositivos mobile e tal, é que eles não costumam ter aquele tecladinho físico, pelo menos a maioria deles. E o cara tem um teclado na tela. E o legal do teclado na tela é que ele é dinâmico. Você pode ajustar o teclado na tela e o teclado pode ter hora uma tecla, hora outra e tal. Aqui, por exemplo, você vem ali no seu HTML e você coloca o input type URL. Aqui é um screenshot do iPhone. O iPhone vai colocar um botãozinho de .com ali, para facilitar. Olha que fácil, tira o espaço, afinal o URL não tem espaço. O cara troca o formulário para ficar mais fácil de digitar URLs. ou seja, com três caracterizinhos no seu HTML, você faz a vida do seu usuário muito melhor. Porque se ele fosse digitar uma URL aqui, imagina onde ele vai achar o ponto, onde ele vai achar a barra, ou dois pontos. Não acha, certo? Tem que abrir o teclado auxiliar ali, de símbolos e tal. E tem mais um monte de coisa, por exemplo, input type email, dá uma olhada, ele coloca o arroba ali para mim. Isso aí no iPhone que é mais simples, por exemplo, no meu Android, que eu uso um teclado melhor que o do iPhone, ele já coloca, inclusive o meu Gmail ali. Acabou. Num botão só, eu coloco arroba gmail.com. Não precisa ficar digitando o Gmail o tempo inteiro. Afinal, todo mundo no Android tem o e-mail do Gmail, certo? Mas tudo isso que o teclado adaptou, por quê? Porque ele tem um input type email, ok? Depois a galera do Android me ajuda a descer para me proteger da galera do iOS, tá bom? Senão eu vou apanhar na hora que eu descer daqui. Dá uma olhada aqui, input type tel, telefone. Olha o que ele faz. Meu, é um teclado totalmente diferente agora, certo? Coloca um tecladinho numérico lá com símbolos de telefone, etc. O que mais? Data, olha só. Input de data no celular, se você usa, sabe aquele calendáriozinho JavaScript do J. Carey Wii? Você vai matar o seu usuário. O cara não consegue clicar naquele de 1 a 30 com espaço de meio pixel entre um número e outro, sabe? Ele bota o dedão dele ali, ele aperta 5 dias ao mesmo tempo, ok? Mas existe já calendário nativo no seu celular, ok? E lembra, eu estou falando de web, não estou nem falando de aplicativo. Você coloca ali Input Type Date e o iPhone mostra uma interfacezinha frescurenta lá, esse aqui é do Chrome Mobile no Android 4, ok? Que é a mesma frescura também, mesma ideia, escolher uma data, certo? Input Type Time, dá uma olhada, escolher um horário, um input numérico, que aí ele é parecido com o telefone, mas não tem as teclas de, sabe, parênteses, aquela coisa, coisa, é só o número mesmo. Meu, vá lá e usa, acabou, é facinho, HTML5 já era. Ah, mas eu tenho que suportar E6, E6 não roda em Mobile, certo? E6 só roda no desktop. Se ele só roda no desktop, o cara só tem um teclado, então isso aqui não faz a menor diferença para ele, não vai ficar botando arroba no teclado físico dele, não é que surge uma tecla aqui. Então, não vai ter nenhum problema com o E6, ok? Aliás, o E6 ele não entende esses time, date, não sei o que, ele acha que é text mesmo e dane-se, todos os antigos. E aí pronto, vai funcionar normal, acabou, é um fallback bacana, certo? E para o cara do Mobile, ele vai ter o tecladinho bonitinho para digitar, aquela história toda e tal, certo? Aliás, falando aí mais ajustes do teclado, dá uma olhada, aliás, esse aqui é só no iOS, esse aí o pessoal do iOS já ganhou do Android. Você pode, por exemplo, desabilitar autocorreção, sabe quando o teclado autocorrige, é uma droga isso, dependendo do que você está fazendo, certo? Você vai digitar um e-mail, é legal, mas você vai digitar o seu username, sabe aquele username que você troca o C pelo K e bota uns 12 ali no meio, sabe aquele username bizarro que você tem, tipo, sei lá, não vou nem dar exemplo, mas vocês sabem do que eu estou falando. E aí, você desabilita uma autocorreção, porque digitar username geralmente é bizarro, aí o cara não precisa corrigir essas coisas. Outra coisa é capitalização, o cara fala, deixar em caixa alta, certo? E username geralmente é caixa baixa, se você não faz nada, ele vai ficar, o iOS fica lá enchendo o saco, botando em caixa alta. Você põe ali, dois comandinhos a mais na HTML já era, ele melhora a experiência do usuário, certo? O iPhone não suporta, desculpa, o Android não suporta isso, mas não faz mal nenhum deixar lá, certo? É só no iPhone e no iPad, beleza? Mais coisa aí, falando em input ainda, input é a parte maior, porque é o que enche o saco no celular, dá uma olhada, form mobile, algumas dicas de mais usabilidade para form no celular. Primeira coisa, bota os labels sempre no topo do campo. Você já reparou que quando você clica num campo para digitar, ele dá meio que zoom naquele campo? Se o label fica do lado esquerdo, você não vê o label, olha que o cara dá zoom, que o celular dá zoom. Aí você vai, pô, não lembra o que é o label. Coloca em cima, acabou, ok? Tem gente também que gosta de colocar o label dentro, tipo aquele placeholder. Eu pessoalmente não gosto disso do ponto de vista da usabilidade, porque depois que você começa a digitar, some o textozinho de dentro, e aí eu não lembro mais, pô, assim, se for usuário e senha, beleza, é fácil de lembrar agora. Imagina um formulário de 20 campos, qual que era o primeiro, sumiu o label? Então deixa o label bonitinho ali, certo? Outra coisa, digitar a senha no celular, pelo amor de Deus, que coisa mais chata digitar a senha no celular, certo? Porque você erra o tempo inteiro e o cara ainda troca por asterisco, você não sabe que você errou, ok? Bota um checkbox simplesinho ali, mostrar a senha, e você coloca em plain text, certo? Espero que eu não precise explicar para ninguém aqui que isso não é nem um pouco menos seguro do que botar o asterisco, certo? Asterisco ou mostrar em plain text do ponto de vista de segurança é a mesmíssima coisa, né? O asterisco é só o neguinho que fica olhando atrás, sabe? O cara aqui, aí ele esconde. Segurança é outra coisa, HTPS, criptografia, aquela coisa toda. Mas você coloca ali, mostrar a senha, talvez você tenha que explicar para o seu usuário isso, porque o usuário leigo acha que aquele asterisco é, nossa, tem um asterisco e a minha senha está segura, né? Então você bota ali, mostrar a senha de forma segura, sabe? Tipo, aí você bota até um cadeado do lado, sei lá. Engana mesmo. Mas porque aí o cara vai conseguir enxergar a senha dele e vai errar menos, né? Certo? Outra coisa, vai fazer o botãozinho ali, bota, o pessoal chama do touch target, né? Onde você vai enfiar o dedão, certo? Deixa isso aí grande, grande e espaçado. Não vai ficar colocando, por exemplo, esse negócio aqui coladinho no botão. Porque aí eu vou tentar clicar no botão, clico no checkbox. Não, deixa uns bons margens e paddings aqui, deixa a coisa bem confortável, porque o dedão é difícil de acertar, certo? E falando mais coisas do óbvio, diminui o número de campos, evidente, né? Se digitar no celular é difícil, digitar 20 campos no celular é mais difícil ainda. Quanto menos você puder ter, melhor vai ser a usabilidade, certo? É... Legal, né? Então, usabilidade de forma mobile, o que mais? Mais umas ideias, eu fiquei pensando, meu, como é que a gente pode melhorar para o celular mais coisa ainda? Por exemplo, um negócio que é bastante útil, sabe aqueles text era que começa pequenininho e conforme você vai digitando ele vai expandindo? Cara, você tem um trilhão de plugins do jQuery, biblioteca, JavaScript e tal para fazer isso. Use isso daí. Por quê? Se você coloca um text era grande, ocupa a tela muito espaço. Fica feio, né? Aquela coisa, putz, né? No celular que tem tela pequenininha é ruim. Se você coloca o text era pequenininho, o cara não vai poder digitar muito. Faz o teu text era expandir, né? Crescer e tal. É muito comum isso em site, sei lá, o Facebook usa isso, né? No desktop e tal. É muito comum em aplicativo e tal, mas em site é menos comum. Usa no site também. Outra coisa, cara, isso aqui eu descobri, depois você vai pegar os slides e vai ter as referências. O dia que eu descobri essa biblioteca JavaScript que corrige erros na hora de digitar e-mail, eu achei genial. Para celular, então, é genial. O cara vai lá, digita, né? Se ele não for no Android que completa automático, né? Se ele tiver lá no iPhone dele, que ele é obrigado a digitar Gmail o tempo inteiro, aí ele vai lá e errou, digitou o N e tal, ele corrige. Tem uma busca de, tem um algoritmozinho ali que consegue sugerir correções ali. Acabou. Você vai lá, clica ali, já corrigiu, não preciso ficar pagando, corrigindo de novo, não envia errado e tal. Usabilidade, coisinha simples, mas, lógico, no desktop também faz uma boa coisa, mas no mobile é essencial, porque é muito difícil de digitar, pô, né? A chance de errar é alta, certo? O que mais? Diminuir campos. Fiquei pensando, meu, o que a gente pode fazer para diminuir mais ainda? Sabe aquele formulário que você pede para o cara, nome, cor do cabelo, não sei o que, a cidade dele? Meu, o celular tem um monte de recursos, até melhores que desktop, por exemplo, o Geolocation API. Falei, meu, e se o cara colocasse o campinho da cidade ali? Beleza, se o cara quiser, digita, certo? Mas do lado, tem um botão que fala preencher o meu endereço automaticamente com base na localização que eu estou agora. Acabou, é trivial de fazer, ok? Coloquei até o JavaScript aqui, o Geolocation API, isso aqui suporta em todos os navegadores móveis com GPS, esse tipo de coisa. Você pega a latitude e a longitude dele. Aí, baseado na latitude e longitude, você descobre a cidade, ok? Aí dá para você usar a API do Google Maps, dá para usar, eu uso o OpenStreetMap, um demozinho que o pessoal estiver acessando. Vai lá, clica, acabou, preenche automaticamente. Dá para pegar endereço, dá para pegar número da rua, CEP, tudo isso sem o cara precisar digitar na mão, certo? Usa, abusa dos recursos do aparelho ali, certo? O que mais aqui? Por exemplo, fiquei pensando, e se a gente pudesse tirar o campo completamente? Imagina um formulário de contato que o cara tem que digitar uma mensagem. E ao invés de digitar a mensagem, ele gravasse um áudio e submete o áudio, dane-se, pronto, depois a sua equipe de contato ali vai pegar esse áudio e vai ouvir o áudio, pronto, que diferença faz, certo? É um cliente entrando em contato com você. Sei lá, você pode, aí eu coloquei aqui uns exemplos da Media Capture API, que só suportam no Android, ok? Aí tem a próxima, que é a Get User Media, que aí vai suportar em todos, por enquanto só funciona no Opera, mobile, no Android. Aí, você não está sacaneando, velho? Esse aqui, ó, trivial, você fala, quero dar um input typefile, normal, todo mundo já fez input typefile na vida, a diferença é que você faz, ó, eu quero um áudio capturado no microfone, pronto, acabou. o cara vai lá, automaticamente, o dispositivo grava o áudio, submete para você o arquivo, depois você ouve, não sei se você vai usar isso ou não, aliás, eu nunca fiz teste de desabilidade para ver se o usuário gostaria disso, mas fica imaginando, cara, usa os recursos do aparelho, entende? Pega as APIs novas, HTML5, tal, e vamos simplificar, deixa a interação para o usuário cada vez mais simples, né? O cara não vai precisar ficar digitando um monte de coisa, certo? Legal? Então, lembra, dedo é diferente de mouse, então tem um monte de práticas aí para a gente melhorar a experiência do cara na hora de entrar com dados, né? Mais uma diferença grande quando a gente fala em sites mobile, né? A rede e o dispositivo é completamente limitado, certo? A gente tem o 3G, que é lento para Dedel aqui no Brasil, o 4G, que não sei se vai ser muito melhor que isso, e o dispositivo em si é mais limitado, certo? Tudo bem que hoje em dia, você pega o tal do Galaxy Note 2 que saiu agora, tem quad-core com 2 GB de RAM, meu, isso era meu PC dois anos atrás, certo? Quer dizer, sem o quad-core, o quad-core ainda não tem, e já tem no celular, certo? Mas mesmo assim, o celular é mais limitado no sentido de tela, de bateria, de acesso à rede, tudo mais, certo? Você sabe que quando você pega o celularzinho aqui, igual o meu, está desligado, eu vou clicar aqui para usar alguma coisa, ele chega a demorar de 2 a 3 segundos só para reconectar com a torre do celular, para aí sim fazer o primeiro request quando você acessa alguma coisa no navegador. Então, tipo, todas as páginas mobile já são de 2 a 3 segundos mais lentas e não tem o que você possa fazer com relação a isso, porque para economizar a bateria, ele não fica com o 3G ligado o tempo inteiro, ele desliga o celular, certo? Então, tem um monte de limitações. Por exemplo, esse negócio dos 2 a 3 segundos, é o que a gente fala, que a latência de rede é absurda. O que é a latência de rede? Quanto tempo demora para eu fazer uma requisição web, certo? Uma requisição HTTP. no meu desktopzinho aqui, numa rede Wi-Fi boa, com fibra ótica, não sei o que, demora, sei lá, 50 milissegundos para começar a conexão. Aqui vai demorar 3 segundos, é ordem de magnitude maior do que no acesso normal desktop, certo? O que você pode fazer com relação a isso? Vai otimizar a sua página, aliás, eu deixei nas notas também do slide, depois que você vai ver, uma série de coisas de otimização e tal, é interessante. Mas aqui, com relação a latência de rede, a regra é diminuir o número de requisições, certo? Diminui o número de JavaScript que você está usando, o número de arquivos CSS, o número de imagens, esse tipo de coisa, Junta, sabe aquela prática de juntar JavaScript, juntar CSS? É essencial até para o desktop, mas no mobile é imprescindível. Se você não fizer isso, fica inutilizável. O cara vai demorar 30 segundos para abrir o seu site, ele vai desistir, vai embora, certo? Então, pensa bastante em otimização, ok? Eu sei que, na verdade, isso tem a ver com todos os sites do mundo, mas no mobile é pior, porque os dispositivos e a rede são terríveis. Aqui eu coloquei até um, esse aqui é hardcore, esse aí é interessante. O pessoal fazendo cache na mão, usando o local storage do HTML5, isso é da hora. O cara fala, para eu diminuir o número de requests, eu vou pegar, sabe aquele arquivo JavaScript, ao invés de linkar o JavaScript externo, que é um segundo request, eu enfio o JavaScript no meio do HTML, JavaScript, CSS, manda um arquivão só, do tamanho do mundo, certo? É lógico, não quer dizer que você vai digitar isso, você pode gerar isso no processo de build da aplicação e tal. Não vai ficar, não é boa, o Sérgio não disse que é boa prática escrever o JavaScript misturado com o HTML, ele falou que é boa prática juntar isso em produção, ok? Duas coisas diferentes. Mas aí, você junta tudo ali e manda para o cara, o problema é que se você bota no meio do HTML, o browser não faz cache daquilo, certo? A grande vantagem de você ter um arquivo externo é que você configura o cache, o navegador faz, não baixa de novo aquele recurso. Então vai ficar lento só a primeira vez. Aí a galera fala, não, faz o seguinte, coloca embutido, coloca inline, aí depois via JavaScript você arranca todo aquele pedaço de código ali, guarda isso localmente no dispositivo, faz um cache seu, aí você grava um cookie, aponta para o servidor que você já tem aquilo em cache. Na próxima página, o servidor não embute mais o JavaScript automaticamente. Eu coloquei um pseudocódigo aqui, duas linhas para pegar e depois acessar. cara, mas é genial você começar a fazer cache na própria máquina do cara, no caso no celular do cara, usando local storage e tal. E todos esses celulares já acessam esse tipo de API, de acesso local a dados, etc. Não sei se você vai usar isso daí, isso aí é mais hardcore, sabe? O Google, por exemplo, quando você acessa o Gmail, o Mobile, os caras vão além. Eles mandam um monte de JavaScript que vai ser usado na aplicação inteira, tudo comentado, para o browser nem gastar tempo fazendo parsing. Aí ele vai descomentando aos poucos, conforme precisa. Cara, imagina a lógica disso. O cara descobrir qual pedaço de comentário vai ser usado em determinado ponto. A ideia é, os caras do Google são mega fanáticos por performance. O cara falou, meu, preciso otimizar. Não sei se você vai chegar a fazer tudo isso, mas se for, tem uma dicasinha aí. Fazer cache de coisas no local storage é uma boa, certo? Você sabe que o iPhone, ele não consegue fazer cache de arquivo com mais de 25kbytes, o browser dele. Então, se você usa o seu jcarry ali, que tem 96kbytes, não rola. Ele não faz cache, quer dizer que vai baixar o tempo inteiro. O que mais que você tem de limitação? Número de conexões, por exemplo. Quando você acessa um navegador, uma paginazinha, o navegador faz várias requisições ao mesmo tempo, certo? Porque você tem imagens, CSS, JavaScript, HTML e tal. Um navegador desktop costuma fazer oito requisições ao mesmo tempo. Ou seja, você tem dez imagens na página e consegue baixar oito simultaneamente. A página carrega mais rápido. O problema é que se eu abrir oito conexões simultâneas no celular, a bateria vai para o saco. O que o browser do celular faz, então? Geralmente tem duas, quatro. Ou seja, se você tiver dez imagens, ele vai baixar de duas em duas. E não tem o que você faça. Você pode diminuir o tamanho da imagem quando você quiser. Ele vai baixar de duas em duas. Não tem como. É o número de requisições. Então, otimizar pensando nisso. Limitação de conexão. Limitação do cache que eu falei. O iPhone não faz cache de coisa grande, por exemplo. Acho que o iPhone velho, acho que o 6, acho que já deve fazer. Espero. Mas os velhos não fazem. Então, você precisa lá, meu, diminuir as coisas. Memória mais limitada. Memória, se pega um iPhone mais antigo, 3GS, 4 e tal, tem 500 MB de RAM. Não é muita coisa. Mesmo 2 GB de RAM, só tem os da Samsung. A Apple ainda está longe disso. Aí você tem limitação de CPU, esse tipo de coisa. Então, toma cuidado com essas coisas. Tem que ficar pensando em tudo isso. Eu ouso dizer que você nunca deveria usar jQuery no seu site mobile. Uou, Sérgio, como assim? Vem de front-end, você fala para não usar jQuery? Agora eu não vou ter proteção de ninguém. Eu saí daqui. JQuery é muito pesado para celular. Muito. Você tem ideia? Um iPad, o iPad 1, ele chega a demorar 900 e tantos milissegundos só para fazer o parsing do arquivo do jQuery. Ele não começou a executar ainda. Ele já baixou. Não estou falando nem de tempo de rede. Depois que ele baixou o arquivo, para entender aqueles 96 Kbytes minificados do jQuery, ele demora 900 milissegundos. Para depois rodar o seu código de JavaScript, esse tipo de coisa, certo? É muito para o celular isso. É muito. É lógico, no quad-core de 2 GB de RAM não vai ser tudo isso. Mas lembra que a maior parte das pessoas, mesmo com o smartphone, não tem o smartphone ponta de linha, certo? Vai demorar para isso aí ser real. Isso você vai esquecer jQuery. Esquece todas aquelas baboseiras do jQuery. jQuery, jQuery UI, jQuery Mobile. Esse jQuery Mobile não é para usar em mobile, certo? Porque ele é um plugin para o jQuery. Além dos 96 Kbytes do jQuery, tem mais uns 200 do jQuery Mobile. Na verdade, eu compreendo por que existem esses caras. Isso daí não é para site. Eles fizeram para aplicativo mobile. Quem já desenvolveu com o PhoneGap, aquela coisa toda. É quando o usuário vai baixar, instalar e pronto. Aí não tem problema com isso. Agora, para site mobile, que é acessível via browser e tal, eu não usaria esses caras, certo? Outra coisa, o widget do Facebook. Sabe aquele botãozinho de like do Facebook, compartilhar do Twitter? Qualquer coisa mais lenta que aquilo. No desktop, aquilo já é lento. Para D-Del. Você bota um botãozinho de nada, ele faz 50 requisições, 500 MB de download. Vou botar um botãozinho, é sério. Depois mede ali. No celular, proibitivo. Não dá, não rola. Pior, no celular, todos os celulares hoje em dia, já tem Facebook e Twitter embutidos, certo? Você está lá no browser do iPhone, do Android, você quer compartilhar, você clica compartilhar no Facebook. Já era. Não precisava você botar o widget do Facebook lá. Já está pronto na plataforma, ok? Então, às vezes, você evita um negócio aí, deixa o site mais rápido, certo? A gente está falando de otimizações, né? Nunca use o display noni. O que eu quero dizer com isso? Sabe, muita gente fala assim, ah, Sérgio, eu vou adaptar meu site responsivo. Aí meu site tem aqueles banners, sabe, gigantes, assim, e o banner não cabe no celular. Ah, sem problema. Na media care eu coloco o display noni. Tipo, ele ainda vai fazer download do banner, está ligado? Ele só não vai mostrar. Mas você vai gastar todo o download e tudo mais. Não rola. Display noni não serve para otimização. Botar display noni não é que magicamente o browser esquece daquilo. Não, ele só não mostra. Mas faz download, faz tudo isso. Então, cuidado com essas coisas, ok? Não vai usar display noni para esconder conteúdo. Porque ainda vai executar. O que mais? Esse aqui eu acho genial. Esse eu acho genial. Fast buttons. Sabe o que é isso? É um negócio que o Google meio que descobriu, eles fizeram um javascriptzinho para isso. Quando você costuma usar evento de clique, certo? On-click, ok? Todo mundo faz isso. O celular também suporta um clique. Quando você aperta o botão, o dedo, ele vai disparar um clique. O problema é, o dedo faz muito mais que clique. Porque o dedo é a única coisa que você tem para interagir com o celular. Então, o dedo dá para fazer dois cliques, dá para arrastar, dá para fazer não sei o que e tal. Quando você enfia o dedo na tela, o celular não sabe ainda o que você está querendo fazer. Ele não sabe, quando você dá uma vez, você vai dar uma segunda, então ele tem que disparar o duplo clique, ok? Então, o que ele faz? Ele espera um pouquinho. Geralmente, o browser espera em torno de 300 milissegundos, depois que você pôs o dedo na tela, até disparar o evento, para ele concluir que você realmente só clicou. Você não foi arrastar, você não fez nada, ok? 300 milissegundos na hora do clique. Ou seja, você percebe isso na prática. Você coloca um clique, você clica, irrita. 300 milissegundos, acha que não, mas irrita, o usuário percebe. O cara clica e, tipo, dá aquele... Aí faz o clique. Tem um outro jeito de fazer isso. Se você não trabalhar com clique, você pode trabalhar com tap. Tap é o evento específico de mobile, o que significa? Enfei o dedo na tela, certo? E eu estou dizendo para ele, que é tipo um cliquezinha. Esse é o equivalente ao clique, ok? Só que dispara automático. Aliás, no demo que tem desse slide aí, depois você vai ver com calma, eu botei dois botões, igualzinhos. Um com clique e um com tap. Aí o truque é tentar clicar um monte em um e um monte em outro. Você vai ver que o do clique, tipo, você tem que esperar para clicar de novo. E o do tap, você vai ali, é meio que automático. Detalhezinho besta, certo? Mas que faz toda a diferença para dar a sensação de velocidade para o usuário. Na interface mais... Atendendo melhor, mais responsiva e tal, certo? Outro detalhe, vai fazer animações no seu site? Sempre, sempre. Pensando em mobile, use CSS3, ok? Transform 2D, 3D, Transition, CSS Animations, esse tipo de coisa. Não vai fazer animação usando aquele Jcare Animation, aquelas bodegas todas. Animação com JavaScript não rola em celular, ok? Por quê? Porque fica muito lento. O JavaScript é mais lento no celular. Essas animações com CSS3, elas são aceleradas via hardware. Então, você tem a aceleração da GPU do celular e tal. Fica rapidinho, rapidinho. Certo? Então, evite usar JavaScript para animação. E o legal é que iPhone, Android, Blackberry, se alguém usa isso ainda, não sei. Windows Phone, essas coisas todas já suportam o CSS3 para essa parte de animação. Então, você pode usar com bom suporte aí de todo mundo, certo? Legal? Aliás, falando em animação, tem um truque sujo interessante. Você tem um pedaço da página que desenha umas coisas ali, você acha que está muito lento, certo? Você pode jogar a renderização daquele pedaço da página em alguns celulares para a GPU do celular. Sabe a GPU? A placa de vídeo, né? Você joga a renderização direto para a placa de vídeo. Sabe fazendo o quê? Rodando um transform 3D de zero. Isso aí não faz nada visualmente. Isso aí que, na verdade, você passa o ângulo que você quer fazer a alteração ali. Você passou zero e não faz nada. Mas só o fato de você usar um comando que seria de 3D, o browser joga a renderização para o GPU. Truque sujo, certo? Mas fica mais rápido em alguns casos. O pessoal do Facebook, por exemplo, falava que usava isso em várias coisas lá no site mobile deles e tal. Pegar um pedaço qualquer e dar esse translate Z zero aí, né? Ok? Funciona no iPhone e tal. Tranquilo? O que mais? Resoluções incríveis. Eu estava falando só de limitação, né? Tipo, o celular é menor, é mais limitado e tal. Pô, mas também tem as coisas fantásticas, né? Os celulares, muito antes dos desktops, né? Não sei se alguém aqui é rico e já comprou o MacBook Retina de 10 mil reais. Mas, vocês estão ligados, custa 10 mil reais. Que é o único computador Retina até agora. Mas, celular, todo mundo tem um Retina, ok? Qualquer Androidzinho, desde milhões de anos atrás, é Retinazinho, ok? Ou seja, tem a tela de alta resolução para o cara poder ver as coisas melhores, né? O problema é que você precisa usufruir disso no seu código. Então, o que você pode fazer? Primeiro, por exemplo, Media Carry. Media Carry para trabalhar com Retina. Esse código aí está meio grande e feio por causa dos prefixos. Se você pensar daqui cinco anos que não tem mais prefixos, fica curtinho. Se não, você escreve o prefixo uma vez também, já era, copia e cola. Mas a ideia é, coloca uma foto normal aqui. Se for uma tela Retina, ou seja, você tem Pixel, a razão dos Pixels é 2 para 1, né? Numa tela Retina Apple. Tem que tomar cuidado porque tem Android que é 2 para 3, é 1,5, né? Na verdade. Tem várias resoluções, tipos de resoluções diferentes. Mas aqui eu estou pensando, por exemplo, em tela Retina da Apple. Aí você põe uma outra foto com o dobro da resolução, né? O dobro de tamanho em cada dimensão. E diminui ela 50% para ela ocupar o mesmo espaço, só que com o dobro de resolução, certo? Com o CSS, trivial fazer isso, suportar as telas Retina, né? Tem que tomar cuidado, porém, né? Você colocou aquela imagenzinha ali, fica muito maior de tamanho, certo? Muito maior de tamanho, de peso, de Kbytes e tal. Tem que ver se vale a pena, né? Talvez você tenha um trade-off aí entre qualidade visual e velocidade. Eu, sinceramente, tentaria achar alguma coisa no meio. Sabe que tem muita gente que está descobrindo agora que essas telas Retina, o Pixel é tão pequeno, tão pequeno, que se você pegar um JPEG e salvar ele com qualidade 10, tipo 10, 15, sabe? Aquela qualidade mó pequenininha. Se você olhar em uma tela normal, fica feio. A tela Retina é tão pequena, tão pequeno o Pixel, que a hora que você coloca um JPEG com qualidade baixa, fica bom. E aí você consegue um cara com tamanho pequeno e a qualidade melhor. Tem vários artigos na internet falando disso. O pessoal está fazendo estudos com relação ao que é melhor nesse caso, né? Que seria um caso de você ter ao mesmo tempo a performance e a imagem um pouco melhor, certo? É lógico, o melhor seria botar aquela imagem de 18 megapixels, né? Mas não rola, certo? 10 mega de tamanho não rola. Esse aqui é um negócio que eu acrescentei também faz pouco tempo, porque a gente tem que ir falando aí de como é que trabalha com tags, image para o futuro. Isso aí não funciona ainda hoje, mas está na especificação do HTML5 em rascunho. A ideia é que a tag image vai ter agora um atributo source set, que você pode passar uma série de URLs, ok? E tipo, tipo, entre aspas, uma media carry do lado. Mas é um negócio mais simples que media carry, porque é mais rápido e tal. Justo para começar o download o mais rápido possível. Mas na prática você vem e fala, ó, foto normal é essa daqui, se a resolução for 2x, retina, baixa essa outra foto. Direto na tag image, ok? Isso ainda não é suportado em nenhum navegador atualmente, mas já está na especificação, isso é coisa nova, foi, tipo, tem duas semanas. Um negócio que já está no Chrome e no Safari, Chrome 21 e Safari 6 só, prefixado, eu preciso pôr o prefixo aqui, é a mesma ideia no CSS. Quando você vai dar um background, você usa um tal de image set. E aí você passa um monte de imagens e você pode falar, essa aqui é para a resolução de 1x, a resolução de 2x e tal. E o próprio navegador resolve com a imagem que ele deve baixar, certo? Esse aí de baixo você já pode utilizar hoje no Chrome 21, né? Tipo, tem agora, né? Tudo isso aqui é para você guardar esse slide para daqui a dois anos você falar, eu vi primeiro com o Sérgio, certo? Não vai usar agora, ok? Isso aí não funciona ainda, é só S7 e tal, mas está tudo na spec, certo? Falando de retina, a gente não poderia terminar sem falar de gráficos, no sentido gráficos vetoriais e tal. Isso aí é muito legal, porque a gente precisa ficar preocupado com várias imagens diferentes quando a gente trabalha com foto, JPEG, etc. Agora, quando você pensa, isso aqui é um SVG. SVG escala automaticamente, o cara pode dar zoom ali à vontade, que a qualidade mantém, certo? Todos os browsers, entre aspas, quase todos suportam o SVG bem. O Android na versão 2 não suporta, mas do 4 para frente, tranquilo. Então, talvez no futuro próximo, quando todo mundo tiver 4, vai estar tranquilo. iPhone suporta sem problemas e tal. Então, você usa SVG, você tem independência de resolução, qualidade e tal, sem se preocupar com imagens diferentes. Outro truque é usar fontes, ícon fontes. Quem já viu isso? Você pega uma fonte, você cria uma fonte com ícones lá dentro. Isso aqui é o logo da Caelon, uma empresa que eu trabalho, com uma fonte. É sério, é uma fonte. Eu posso ir lá no Word, digitar e vai aparecer o símbolo da Caelon. E o legal é que por ser uma fonte, eu posso trocar cor, eu posso botar um text shadow, eu posso fazer qualquer coisa de cor, de CSS mesmo. O que eu fiz foi desenhar o ícone no Illustrator, salvar aquele cara como SVG, converter para uma fonte TrueType e já era. Posso usar ali como uma fonte normal. Vários tamanhos diferentes, escala que é uma beleza, o cara dá zoom, a qualidade mantém, fica bem bacana. Gráfico aí a gente está bem servido. E a última coisa, esse slide é feio porque aí no fundo tem um background do CSS3 usando gradientes. Aliás, usando gradientes com color stops para dar ideia de, como se fala, dessas listras aí e tal. CSS3 também é outra coisa que é muito bem suportado nos browsers, para efeito. Borda redonda, transparência, background image, esse tipo de coisa. Usa o CSS3 o máximo que você puder. Por quê? Porque esse cara também é independente de resolução. Você colocou ali o gradiente, vai ficar bom na tela retina, na tela não retina, não tem problema nenhum. Prefira esse tipo de coisa. E quando não puder vai usar um JPEG, aí lembra daquelas media carriers para trabalhar com dois JPEGs diferentes, dependendo da resolução do cara e tudo mais. Mas já faça a retina desde já, importante isso. Todos os celulares e tablets já estão nessa linha e muito em breve desktop também. A Apple foi o primeiro, você sabe que tudo que a Apple faz, todo mundo copia depois. Já vai ter notebook de todo mundo, retina e tal. Se o seu site não estiver preparado, fica feio. Se você já pegou um site normal ali e abriu num iPad retina, fica tudo meio bizarro ali, tudo meio esfumaçado, as imagens e tal. Precisa otimizar essas coisas. E o legal é que o HTML e CSS está pronto para isso, certo? Certo? Ó, último ponto para a gente falar aí só, é... Na verdade, eu já estava até falando meio que disso já. Que a nossa página web hoje, ela tem integrações com as coisas do aparelho mais do que nunca, certo? Não é um browser separado do aparelho. Truquezinhos pequenos, você consegue manipular o teclado do cara. Truquezinhos pequenos, você pega GPS, esse tipo de coisa. E mais coisas, ó. Por exemplo, o URL, que é a coisa mais simples do mundo, mesmo esses caras têm truques. Por exemplo, se você faz uma URL com meio 2, esse cara dispara o programa de e-mail do dispositivo dele, certo? Acabou, fácil. Mais que isso, o Tel dois pontos dispara o discador. Cara, isso é genial. Você faz a sua página de contato ali da empresa, que tem um telefone. Você não vai fazer o cara ler o telefone, sabe aquele que ela fica na cabeça? 5, 5, aí eu esqueci, aí volta. Não, clica para ligar, já era. Direto, um linkzinho, o Tel dois pontos, ele clica, já vai para o discador do celular. Suporte Android, iPhone, tudo mais, certo? O que mais? Você faz um link para o Google Maps, por exemplo. O link para o Google Maps é legal, porque no desktop ele vai para o Google Maps. Normal, no celular ele abre o app do Google Maps, certo? Já vai lá com a navegação, aquela coisa toda. É um jeito de disparar app via URL. Por exemplo, eu coloquei outro aqui da Play Store do Google, mas tem também a mesma coisa se for ver do iTunes Store da Apple. A ideia é que algumas URLs espertinhas conseguem se integrar com o aparelho de maneiras bem legais. Esse Tel dois pontos, eu acho genial, todo mundo tinha que usar isso em todos os sites. O cara clica e já vai discar direto. Aposto que você for um site de venda, acesso ao cliente e tal, você vai ter muito mais retorno de usuário mobile quando você tiver isso, certo? Outro detalhe, por exemplo, você pode transformar a sua aplicação web, que é um sitezinho normal, numa web app, que o cara instala, meio que instala no navegador dele. Você pode usar a Offline API para poder trabalhar com acessos offline. Aliás, quem tiver acessado no celular o slide, esse cara está com a Offline habilitada. Se você der um F5, você vai ver que abre o mesmo... F5 não, né? Atualizar no celular. Ele abre instantaneamente, porque eu fiz cache no seu celular de toda a palestra, antes, no primeiro acesso que você fez. Para evitar se cair a rede e tal, você precisa baixar de novo, certo? E aí você usa o Offline junto com esses truquezinhos, você já vê aqui tudo Apple, porque isso aqui é específico do iOS, o Android não tem isso ainda. Você chega lá para ele e fala, olha, esse cara é uma web app. O cara adiciona um favorito na home e vira tipo um aplicativo. Quando ele clica, ele abre o aplicativo web, sem navegador, full screen e tal. É como se fosse um aplicativo realmente, certo? Não vou entrar em detalhes outras coisas, mas é para você colocar ali qual é o ícone e tudo mais. Isso no iOS, simplesinho. Tem na documentação deles, né? Transformar a web em aplicativo. Aliás, a gente estava falando de IE10, Windows 8, que saiu essa semana também. O Windows 8 tem a mesma ideia. Tem outras metatags diferentes, eu já coloquei aí também, atualizei a palestra com o Windows 8. Mas que é a mesma ideia, você vai lá e transforma aquilo num... Sabe aqueles quadradinhos que tem no Windows 8, na home screen? Você já viu aquele negócio colorido? Você pode adicionar seu site como um aplicativo lá dentro, só colocando as metatags dele. Bem simples, certo? Lembra, a ideia é integrado mais... O máximo que der aí, certo? Com o dispositivo. E tem um monte de coisa legal. Você tem já a localização que a gente viu, suporte e orientação, device motion. Você pode pegar via JavaScript o acelerômetro do cara, então você descobre conforme ele está mexendo. Não sei lá para que você vai usar isso, mas tem. Acesso à câmera, acesso ao microfone, acesso ao vídeo. Você consegue descobrir se o cara está online ou não. Você consegue colocar full screen o negócio lá na tela. Hoje, agora, tem o Firefox OS, que está fazendo um monte de especificação nova para mobile e tal, para web. Eles estão propondo um monte de especificações que, por enquanto, só tem no Firefox. O cara consegue fazer ligação telefônica e mandar SMS via JavaScript. Consegue descobrir o estado da bateria, tudo isso. O suporte ainda é pequeno, mas a ideia é o futuro é brilhante. O seu site cada vez mais integrado com o aparelho de maneira muito fácil. WebGL para coisas 3D e tudo mais, certo? Tranquilo? Recapitulando aqui para a gente fechar a palestra. O recado que eu queria dar é, se você vai pensar em site mobile, lembra que performance, para mim, pelo menos, é a funcionalidade mobile mais importante. Aliás, se você for fazer uma coisa, antes de ajustar o design, deixa o site rápido. Porque o usuário suporta site feio, rápido. Agora, site bonito, lento, ninguém quer ver, certo? Deixa o site rápido primeiro, depois você vai em umas media carry, não sei o que e tal. Principalmente no celular, que é lento para dedéu. Segundo, otimize para a tela pequena e para os dedos. Lembra do touchscreen, tamanho de tela menor, esse tipo de coisa. Terceiro, facilita a entrada de dados, os tecladinhos bonitinhos, aquelas ideias de geallocation e tal. Prefira gráficos vetoriais, mas se você for usar gráfico normal, foto e tal, dá para fazer também com aquelas media carry bonitinhas que eu mostrei. E por fim, abuse e use dos recursos do aparelho, as integrações dele com app e hardware e sei lá mais o que. Lembra que o celular é um negócio bem, o mobile está um negócio bem evoluído, bem mais que o desktop, em muitos casos. Beleza? É isso aí, obrigado pessoal, esse é o meu blog, onde tem os slides ali. Meu Twitter, onde eu tuitei também a palestra. Vou twittar o cupom desconto que eu falei e quem quiser falar comigo, estou por aí no evento. Maravilha? Valeu! Aplausos 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 Aplausos